O SISU, Sistema de Seleção Unificada, registrou quase 800 mil inscritos. Os candidatos concorrem a 39.724 vagas em 54 instituições públicas de ensino superior. As mais procuradas são as universidades federais do Rio de Janeiro e do Piauí. Medicina, Direito e Engenharia Civil estão entre os cursos mais concorridos. Os candidatos são selecionados de acordo com as notas do Enem. O resultado pode ser conferido em sisu.mec.gov.br.